Reunião do Copom, dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, dados de atividade e balanços de Petrobras e bancos são as grandes atrações da agenda da semana que vem. Na quarta-feira, 4 de agosto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central publica a sua decisão de política monetária. Segundo pesquisa conduzida pelo Valor, 75 de um total de 95 instituições financeiras e consultorias ouvidas projetam alta de 1 ponto percentual da taxa Selic, de 4,25% para 5,25%. Além disso, 81% dos entrevistados prevêem um juro básico de ao menos 7% no fim de 2021. Analistas apontam que uma alta de 1 ponto percentual é necessária para impedir a elevação das expectativas de inflação para 2022 em um cenário em que a inflação de curto prazo está pressionada. Um avanço das expectativas de inflação colocaria em risco o cumprimento da meta da inflação para o ano que vem, cujo centro é 3,5%. Nos Estados Unidos, os destaques da semana são os números do mercado de trabalho. Na sexta-feira, 6 de agosto, sai o relatório da criação de vagas de emprego chamado Payroll de julho, vital para as decisões de política monetária do Fed e o Banco Central americano. Vale a pena também prestar atenção aos balances no segundo trimestre, que movimentam as bolsas aqui e lá fora. No Brasil, na segunda-feira, 2 de agosto, o Itaú publica os seus resultados do segundo trimestre. Além disso, saem os dados dos PMIs da indústria na Europa e nos Estados Unidos. Também o Banco Central da Rússia decide a sua taxa de juros, algo muito importante para os mercados emergentes. Na terça-feira, 3 de agosto, o Bradesco divulga o seu balanço. Na China, sai o PMI de serviços. E na quarta, 4 de agosto, os destaques são os balanços da Petrobras e do Banco do Brasil. Saem também a produção industrial e os PMIs de serviços no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, também sai o ADP, criação de empregos privados, que é um proxy do resultado do Payroll. Nos Estados Unidos, na quarta, ocorre a divulgação dos números da General Motors. Na quinta, 5 de agosto, a farmacêutica moderna publica seus resultados. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra decide sua política monetária. A semana que passou dos mercados teve as atenções voltadas para a economia americana. O FED, Banco Central americano, apontou em sua decisão de política monetária que a economia americana já apresentou avanços em direção aos seus objetivos. Mas o presidente do FED, Jerome Powell, esclareceu que o avanço da economia americana está longe de ser completo. E que, por isso, os estímulos são exigidos ainda por algum tempo. Powell também voltou a dizer que a alta da inflação americana é temporária. Além disso, o PIB americano do segundo trimestre decepcionou as estimativas do mercado. A economia americana cresceu a uma taxa não alisada de 6,5% no período, bem abaixo da expectativa de 8,4%. Economistas destacam que a escassez de mão de obra, as restrições de oferta e a alta dos preços desaceleraram o crescimento americano. Com isso, o dólar fechou a semana em queda contra o real. O movimento também refletiu a expectativa de que o Copom terá de fazer uma alta de juros mais agressiva. Mas, no mês, o dólar comercial ficou em alta, com o aumento dos ruídos políticos locais, riscos fiscais, além dos riscos de crescimento e regulação da China e a incerteza sobre o rumo da política monetária americana. Foi a primeira vez desde março que o dólar encerrou o mês com valorização. Já o Ibovespa fechou julho em queda firme, sob o peso de ações de gigantes como Vale e Petrobras. O movimento também refletiu os ruídos vindos de China e Brasília e a saída dos investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira.